Música Somos um só coração Tocando a mesma emoção O que é ruim fica bom Quando estamos no ar Vem, vamos juntos cantar Não vale a pena chorar Se o que, se o que, se o que passou, passou Fez doer, pode crer Fez todo mundo aprender O importante é saber Cada manhã há de ser Como o sol pro verão Você é nossa estação Alô galera, pra você Aqui na Band A gente dá um jeito na tristeza Confia no futuro e tem certeza Você vai ser feliz O que é ruim fica bom Nosso presente é você Somos um só coração Tocando a mesma emoção O que é ruim fica bom Quando estamos no ar Vem, vamos juntos cantar O que é ruim fica bom Não vale a pena chorar Se o que passou fez doer Fez todo mundo aprender O importante é saber Cada manhã dizer Como o sol pro verão Você é nossa estação Band, band, vão pampando Seu rádio, band, vão pampando Seu rádio, band Todo dia uma festa pra você Aqui na Band A gente dá um jeito na tristeza Confia no futuro e tem certeza Você vai ser feliz Aqui na Band A gente dá um jeito na tristeza Confia no futuro e tem certeza Você vai ser feliz Você vai ser feliz Aqui na Band Você vai ser feliz LALALALA La, 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 la , la La, 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 la La, 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 la A CIDADE NO BRASIL